E eu estou enrolando demais, né, gente? Vamos começar logo com as nossas atrações. Então, muito obrigada, gente. E agora, gente, a gente vai ter aqui, né? A primeira atração vai ser Plácido Mendes. Então, eu gostaria já de chamar a Plácido aqui e desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar dessa nossa semana integrada, né? Do nosso encerramento, que a gente precisa dessa atividade cultural para fechar com chave de ouro a nossa semana. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. É contigo, Eduardo. Obrigado. Consegue me ouvir direitinho? Sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Plácido. Grande honra participar desse evento. Eu sou cantor, compositor. Tenho um trabalho autoral com a banda chamada Distintivo Blue, aqui em Conquista, que está completando 12 anos de estrada. E também sou aluno da UESB. Sou aluno do sétimo semestre de Direito. Por sinal, um abraço para a minha turma aí, querida turma 37. Não por acaso o meu número dá sorte. E também sou aluno do curso de mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade, além de egresso do curso de História. Então, triplamente, filho da UESB. Então, uma honra tremenda participar desse evento de alguma forma. Além de ouvinte, claro, que eu tentei participar de tudo. Quase consegui. E agora eu vou tocar algumas músicas para vocês. Espero que vocês curtam. Essa é a primeira de um amigo meu. Se chama Tomás Oliveira. A gente gravou essa música lá em 2012. Depois desse Pocket Show, eu deixo aí nos comentários os créditos das músicas que eu tocar e alguns links, etc. Então, vamos lá. Tchau. 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 Hoje eu vou passar por essa estrada Na trilha do blues Na linha do improviso Tocando riffs, chavos, rock and roll Na trilha do blues Buscando a essência em que nós Nos encontramos, baby Em meia alma adiante Notas musicais Na trilha do blues Onde tudo é sentimento Um bem é demais Que não me conserte mil lamento Hey, hey, baby E eu volto no slide Don't turn around, though Onde encontro com você Vem ver na trilha de um saldo penta Oh, yeah E eu que já andei por essa estrada Na trilha do blues Na trilha do blues Na linha do improviso Tocando o blues Vem ver na trilha de um saldo penta E eu que já andei por essa estrada Na trilha do blues E eu que já andei por essa estrada E certamente é disso Que eu preciso Yeah Na trilha do blues Buscando o tal improviso Na trilha do blues Encontrei o meu amor Na trilha do blues Na estação central Na trilha do blues Drapos emlr avizando o Descobopt Eu que já andei por essa estrada Pra trilha do blues E certamente é disso Que eu preciso Yeah Música Na trilha do Blue Bora botar com a música Um mestre de Boa Prilha Música 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 Madrugada, alvorada, até o cor do som Não devia estar só, mas é até melhor Depois do que passo Todos passam olhando Censurando ou ignorando Mas sentindo o mundo Não adianta chorar Ninguém vai agudir Não merece um olhar Nem devia existir Não adianta chorar 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 Não tem alma, nem vale nada Consigo apenas do Não teve a estar só O mundo é bem melhor Pra todos nasceu só Uma mão se estendendo Um abraço apertado Um sonho, um alvo assim Eu te ouvi chorar Então venha até aqui Chega deste lugar A dor chegou ao fim O Andarilho Música autoral Bom, vem muito mais por aí Gente, muito obrigado pela presença de vocês Vou tocar a última música Também uma música minha Essa música já vai completar 10 anos A gente também gravou Lançou lá em 2013 A música falava de muitas coisas sobre a época 2012 Miopia é o nome da música Ela é na verdade um retrato do que acontecia no primeiro semestre de 2012 E tem o Leric Vision no YouTube E volta e meia o pessoal responde lá falando que tudo está se repetindo Então isso faz a gente pensar bastante no que a gente está fazendo da nossa sociedade Nós mesmos e tal Votos e etc e tal Vocês vão entender com a letra Muito obrigado a todos Boa noite Até a próxima Daqui a pouco eu coloco os créditos das músicas e links aí nos comentários do YouTube Valeu Eu vejo Que tudo está no fim O que não era bom já piorou E o bom agora é ruim Desejo É fugir daqui Eu não quero nem escutar quando essa bomba explodir A fulha se engreve e não temos saúde Trancados em casa sem ter quem nos ajude Então se segure A bolsa caiu O mundo se acabando e só se fala em Big Brother Brasil Dinheiro Dinheiro Não há por aqui E como pode o fruto do nosso trabalho assim do nada sumir Televisão O mundo real Não tenha medo de sair de casa quando for carnaval O prédio caiu O rio transbordou Na perna do frio se morre de calor As tropas nas ruas Com escudo e fuzil O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil Inundação Em reserva ambiental Se é certo ou errado Ninguém sabe mais Isso é tão banal E vamos queimar Mais mendigos e animais Diante dos mais fracos mostramos o quão somos racionais Deixa pra lá Pra que se aborrecer Pensar no presente que é o que dá pra ver O futuro é pros outros não é do meu feitio E agora silêncio no jornal tem Big Brother Brasil Corrupção 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 É pão e circo sem pão e tanto faz o canal Pra que educar, pra que proteger Se temos beleza pra todo inglês ver E o povo que espere na ponte que partiu E pra descontrair vamos falar de Big Brother Brasil O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil O mundo se acabando e só se fala em Big Brother Brasil O mundo é um Big Brother Brasil Valeu! Gente, arrasou, arrasou demais! Mas eu, como todo mundo que está assistindo aqui Não sei se você conseguiu acompanhar os comentários Mas todo mundo está aqui vibrando Não dá pra gente ficar parado, né? A gente fica sentado aqui assistindo Foi maravilhoso Maravilhoso Simplesmente, sem palavras Muito obrigada pela participação Foi uma honra pra mim Contem sempre comigo E estamos aí Sempre na UESB Muito obrigada, Plácio Espero que a gente se encontre mais vezes aí Pra cantar mais um pouquinho Mas realmente foi maravilhoso demais Mas como todo mundo aqui do chat Eu estou vendo vocês aqui falando Gente, realmente foi incrível E não ficou por aí, né, gente? A gente vai continuar aí a nossa semana integrada Nesse encerramento Dá até um friozinho falar a palavra encerramento Mas está encerrando com chave de ouro, não é não?